Salve pessoal do canal Ramos F1, tudo bom com vocês? Quarta vitória da carreira do mexicano Sérgio Pérez, ele soube controlar muito bem a corrida e venceu o GP de Singapura. Então pessoal, só parei a corrida aqui em alguns tópicos. O GP de Singapura foi atrasado, a largada atrasou, por causa da chuva que caiu minutos antes da largada, então um atraso de mais de uma hora. Bom, falando sobre os principais pontos da corrida, a minha opinião, Pérez foi piloto do dia, venceu, teve uma punição ali por um... infligiram algumas regras do safety car, tomou uma punição de 5 segundos, mas como eu consegui abrir uma vantagem de 7,5 para o Leclerc, ainda teve uma gordura de 2,5 segundos ali, alguns questionam que essa punição teria que ter sido 10 segundos, mas foi 5, a conversa foi essa, a vitória do Sérgio Pérez, guiou o fino, foi perfeito do início ao fim e em nenhum momento foi realmente ameaçado pelo piloto manegasco. Outro ponto extremamente positivo do GP de Singapura, as McLaren, Norris e Ricardo terminaram na quarta e quinta posições, era o melhor resultado da McLaren na temporada, souberam fazer uma boa estratégia, e é bacana ver o Ricardo voltando a pontuar bem, o melhor resultado dele na temporada, né, da McLaren e dele pessoalmente, as Alpine quebraram e a McLaren reassumiu o quarto lugar no campeonato de construtores. Outro resultado extremamente positivo foi das Aston Martin, Stroll terminou na sexta posição e Vettel terminou em oitavo, sendo ultrapassado por Verstappen ali na última volta, então provavelmente a Aston Martin seria P6 e P7 nessa corrida. O GP de Singapura também foi marcado por muitos erros, inclusive de pilotos de ponta, pilotos colocados como acima da média, Hamilton cometeu dois erros, passou reto, bateu, precisou ir para os blocos, trocar o bico, depois cometeu mais um erro na disputa contra o Vettel e acabou perdendo a posição para o Verstappen. George Russell também cometeu muitos erros, fez uma corrida muito ruim, foi o primeiro ali a arriscar em colocar pneus médios, mas ficou muitas voltas até conseguir aquecer aqueles pneus, começar a ter ritmo de corrida, e realmente fez uma corrida extremamente apagada, já largou do fundo do pelotão, passou reto tentando ultrapassar um carro da Wiener, se não me engano o Alexander Albu quase cometeu um acidente, então foi uma corrida muito ruim para a Mercedes, que prometia muito, existia uma expectativa que o Hamilton pudesse brigar pela vitória, mas no fim das contas nada se concretizou, e na minha opinião essa foi a última chance real de pista característica que poderia dar uma vitória para a Mercedes, e não foi dessa vez. Bom, Verstappen, Verstappen largou mal, deixou o carro cair ali no modo unstoke, aquele que não deixa o carro apagar, foi tentando recuperar a posição de uma forma bem comedida, até porque ele está disputando o campeonato, fez algumas ultrapassagens, ganhou algumas posições por causa de quebra de alguns pilotos, no caso como o Fernando Alonso, fez uma corrida também confusa, cometeu erros, passou reto, perdeu posição, estava ali já brigando pela quinta posição, numa relargada, tentou passar o norte de uma forma afoita, caiu lá para o décimo primeiro, colocou pneus macios, veio remando, acabou chegando em sétimo, passando o Vettel no finalzinho, ali na última volta. As Alpine, os dois carros da Alpine abandonaram por problemas de motor, tanto o Fernando Alonso quanto o Esteban Ocon, em uma corrida que marcava os 350 GPs da carreira de Fernando Alonso ali, igualando Kimi Raikkonen como os pilotos com mais largadas na história da Fórmula 1, mas acabou sendo algo frustrante e perdendo a quarta posição no campeonato de consultores para a McLaren, que somou pontos preciosos. Bom, a Williams fez uma corrida também medonha, o Albon cometeu erro, bateu, mas o Latifi foi o destaque negativo, porque ele acabou defendendo a posição de uma forma até amadora, em cima do Zou, tirou os dois da prova e mostra que realmente o Latifi não vai fazer nenhuma falta na Fórmula 1, porque capacidade técnica para estar ali entre esses pilotos, realmente ele não tem. Um comentário geral sobre a corrida, é uma corrida bastante movimentada, mas com pouca emoção, tivemos muita movimentação e pouca ação, acho que é o que dá para resumir o GP de Singapura, uma corrida longa, acabou pela questão do tempo, não dava as voltas necessárias, então assim, foi uma corrida movimentada, mas pouco interessante em questão de emoção, acho que basicamente foi isso. Não esquecendo de falar das Ferraris, já ia esquecer de falar das Ferraris, bom, as Ferraris, na minha opinião, prometeram muito e entregaram pouco, mas você pensa, pô, mas a Ferrari termou em P2 e P3, devido às circunstâncias sim, porque o Leclerc agora na primeira posição, perdeu a ponta para o Pérez, em nenhum momento o Leclerc conseguiu atacar o Pérez de forma definitiva, o Carlos Sainz argou bem, subiu a posição do Hamilton, mas ficou extremamente longe de Pérez e o Leclerc, ele ficou muito mais preso ali próximo do Hamilton, em determinado momento da prova, próximo do Norse, então você ter dois carros muito fortes, não conseguir ameaçar um piloto que estava ali sozinho, já que o Verstappen estava para trás, acaba sendo sim um resultado negativo, na minha opinião. No campeonato de pilotos, Max Verstappen tem 341 pontos, Charles Ecclec 237, Pérez 235, George Russell 203, Carlos Sainz encosta no Russell com 202 pontos, Hamilton vem um pouco mais atrás com 170 e Norris com 100 pontos. No campeonato de construtores, a Red Bull tem 576 pontos, a Ferrari vem seguida com 439, a Mercedes com 373, McLaren com 129 e a Alpine fecha o top 5 com 125 pontos. Bom, o campeonato tem tudo para ser decidido no Japão, o Verstappen basicamente precisa vencer, se o Verstappen vencer, ele vai conquistar o bicampeonato, até mais interessante por questão de ser no Japão, terra da Honda, a fábrica da Honda fica ali dentro do circuito Suzuka, então, é grandes possibilidades que o título de fato matematicamente seja definido no GP do Japão. Então é isso aí pessoal, essa foi a análise do GP de Singapura, como eu falei para vocês anteriormente, uma corrida com muita movimentação e pouca emoção, então faz o seguinte, se você gostou da análise, deixa o like, se inscreva no canal Somos F1, um abraço e até breve!